Trouxa, rapaziada, quem não tem cão, caça com o cachorro Ah, ou não? Fala aí pessoal, tudo legal? Jimmy Anaraki, ou Demi para os mais chegados no canal Trazendo mais Resident Evil 7 DLC End of Zoe Que seria o fechamento de Zoe Alguma coisa assim, na verdade eu esqueci qual é Eu acho que é o final de Zoe Algo desse gênero, tá? Mas então, vamos nessa, vamos prosseguir aqui A gente tá jogando com o Joey Baker O cara que derrota todos os inimigos Tu nos soco, se tu perder o primeiro episódio, recomendo muito Que você assista, tá? E é isso aí Vamos nessa O episódio final anterior Quer dizer, o episódio final não, né? O final do episódio anterior foi sensacional, cara De verdade Assistam até o fim, ok? Assistam com uma série Netflix Amazon Prime Tá, deixa eu Não é por aqui não? Também não, um cara desse tamanho não passaria por aqui Cá estamos nós, ó A gente já pegou já A cura pra infecção Então agora é só ir lá E dar pra Zoe É isso Antes seria interessante salvar o jogo, né? Não posso? Ah, tá Atingiu o número máximo de saves Beleza Bom que é jogo rápido aqui Tá feito Chegou, pegou Foi embora Se você não viu ainda o episódio anterior Vai ser um spoiler Mas a gente acabou de arrancar a cabeça desse bicho Nossa, eu jurava que o porto ia fechar Eu acho muito bem feita a legenda desse jogo, sabia? Por mais que o jogo não seja dublado e tudo mais A dublagem é muito boa A original, né? E a legenda em PTBR ficou muito boa Eles passando a ideia do sotaque deles, né? Você vai ver só Será que ele apareceu ali? Eu não vi Se ele tivesse aparecido O jogo tinha puxado a câmera pra lá, né? Eu acho Mas ainda tem uma lança Eu vou ter que catar bastante vida agora Nossa, tem uns bagulhos bizarros aqui, ó Eu vou ter que ir procurando bastante vida Pra tentar repor aqui Porque eu tô numa situação meio feia Eu preciso, na verdade, fluido químico Aqui, ó Esse aqui já basta Oh, larvinha Olha o tamanho desse bicho, velho Meu Deus do céu Imagina só o tamanho do besouro que ia sair disso, velho Eu não gosto de lidar com jacaré E eu acho que aqui vai ter Já tô um tanto quanto nervoso Lugazinho pra salvar o jogo Cara, a gente acabou de salvar Mas o save é tão rápido Que nem dá nada Eu vou salvando e não tô nem aí Só que eu acabei de fazer uma grande merda Eu salvei no... Nossa Eu saí distribuindo todos os saves Mas o save principal Que era pra eu ter guardado Eu não fiz Ih, tô usando lá, gostinho Tá acasalando, rapaz Vou virar meu almoço e minha janta O... Eu coloco os saves todos separados assim Porque caso eu perca o primeiro episódio Por exemplo, algum trecho dele Eu consigo voltar de boinha Sem problema algum Meu Deus, que surto Esse aqui foi um belo meme Ai, mas aqui dali não é não Aqui dali não é mesmo Eu acho que eu consigo fazer mais Ah, eu consegui fazer também a lança Oh, a bomba Agora definitivamente não era o momento pra bomba Essa lança de arremesso é tão bonita, né? Me lembra um pouco Far Cry Primal Não sei porquê Tinha lança assim no Far Cry Primal? Eu já fiz série do jogo no canal Mas na época a resolução era tão... Eu gravava em HD e o 28 do YouTube era péssimo Então era... Eita, apareceu mais um bicho Enquanto eu abri uma geladeira Eu vou matando tudo, velho Eu sou desses Só queria que... Que dropasse algum deles pra mim Um negocinho me olhando É, com a gente vai, cara Beleza, eu acho que a gente já pode... Dar no pé Ou não, né? Cara, esse bicho é muito rápido Será que eu consigo ser mais rápido que ele? Acho que vai ser muito vacilo Se eu tentar ser mais rápido que ele Eu preciso conseguir acertar isso aqui, ó Porra Eu acho que tem mais bicho Por isso que eu fui todo com medo aqui Engalho de árvore A gente vem aqui e faz mais um Só não posso errar, né? Ah! Boa! Hoje o pai tá brabo Vai logo, rápido Agora ferrou Porque eu não tenho mais Tudo porque eu gastei o negócio errado na hora errada Eu fiz uma bomba, velho Tem gente que faz força pra ser burro E eu sou uma delas Tu vai me agarrar aqui, bicho? Deixa eu me matar no soco Vem cá Lá tem item também, ó Talvez se eu correr pra essa ponta de cá Já que aquele bicho tá tomando conta da parte de lá Ó, ele até sumiu por lá Ah, não, 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 não Parecia um bicho bem ali, velho Que vacilo Eu vou precisar de um galho de árvore Eu vou morrer, provavelmente, tá? Nem tô querendo ser chato, nem nada Ah, dá pra colocar a bomba de saco no chão Trouxa Rapaziada, quem não tem cão, caça com o cachorro Ah, ou não Ah, que beleza, velho No último Beleza, tá bom Pelo menos agora eu sei Que a bomba destaca E mata esses bichos Eu posso tentar Colocar uma bomba e matar vários deles de uma só vez O que vocês acham? É uma ideia interessante Se eu descer aqui, será que ele ainda vem, esse bicho? Ou ele some? Não, ele ainda tá ali, ó Beleza Tá, o outro já tá ali, já Deixa eu fazer aqui mais um Vou descer por aqui, né? Como quem não quer nada Cara, apareceram dois desses bichos O que eu posso fazer? Se eu colocar a bomba ali Eu não vou conseguir chamar a atenção dos dois Se eu for bem devagarzinho Será que o de lá escuta? Que lá já tá se revirando o túmulo já Vem, seu trouxa Mas tu vem Seu filho da mãe Eu sou vingativo mesmo Show Otário Pô, tu me deu um susto, mano Sustaço do caramba Será que por aqui vai ter mais alguma coisa? Vamos procurar coisa aqui Que daí a gente checa ali embaixo tudo, sabe? Ali, o crocodilão ali, ó Tinha como a gente subir por aqui também Entendi Aqui seria legal O Zó acabou de trazer Calde cana enroladinho Pra gente comer, mano Então agora eu preciso muito matar esse jacaré rápido Na verdade, eu não sei o que eu faço Essa é a verdade Acho que vamos matar aquele bicho ali, né? Ele vai liberar duas áreas pra mim Tanto a de lá Se movimenta direito Aí Boa Minha taxa de acerto tá bem alta, hein? Dar um rolê por aqui Eu tenho certeza que vão ter itens importantes por aqui, entendeu? Eu tô me sentindo agora naquele cenário do Dark Souls Desculpa, do Demon's Souls Tem um cenário de Demon's Souls bem parecido com esse daqui Que também era muito difícil Foi muito divertido Cara, saudade de Demon's Souls, velho Que jogo, mano Jogo bom tem nome, rapaz Jogo bom tem nome Então tá, eu vim até aqui pra quê? Achei que fosse ter algum item por aqui Não teve nada Fiquei no vácuo Pois é, no fim No fim eu gastei minhas lanças à toa Jurava que fosse ter algum item por aqui Ah, é A vida tem dessas, né? Tem absolutamente nada Nem se eu andar aqui pra esquerda Porque não dá pra andar pra esquerda Não tem nada Eu queria uma efigie do boxeador Eu queria tentar pegar todas Porque daí no final Parece lá quantas tem no mapa E quantas você pegou e tudo mais Mas não foi dessa vez, né? Bom, chegamos Caraca, com esse tanto de peixe O cara vai lá e come um agostinho Por que tu não pega esse tanto de peixe aí? Velho, até o Leon comia peixe pra recuperar a vida Até o Leon Vocês estão entendendo o Leon? O Leon vai pra guerra com uma franjinha, velho E o mais louco é porque ele sai de lá com ela ainda Porque ele é muito medece Esse cara aqui também tem uma franjinha, né? Eu tô lembrando errado Eu não lembro da cara dele Que isso, rapaziada? Por que essa ignorância? Que susto, bicho Bom, beleza Vamos tomar cuidado aqui, né? Porque eu acho que as coisas vão quebrar Bom, gente Em algum momento esse troço aqui vai quebrar Isso aqui é fato, né? Eu acho que deu pra sacar isso já Ou não vai quebrar E só eu que posso Posso ser que caia Que caia Vou matar ele só assim, ó Às vezes nem precisa de muito drama Pra matar esses bichos Só saiu dando um golpezinho Atrás do outro e deu Eu não gosto desses bichos Eu vou matar tudo que eu ver pela frente E não Tô nem aí Que isso, velho Ai, tem um jacaré ali Sobe Que merda Tem chance dos jacarés aqui serem infinitos, né? Porque senão essa parte aqui não faria o menor sentido Opa Opa Que isso, velho Tem outro bicho aqui, bicho O jogo tá jurando que eu vou colocar uma bomba aqui pra matar esse tipo de bicho Sendo que eu adoro matar esse tipo de bicho Olha só que delícia, velho Ah, tá O que é? O que é? A impressão minha não dava pra pegar essa lança de arremesso mesmo sem quebrar a caixa Dá uma olhada por aqui o que que tem Cara, esse aqui tá com uma cara de que vai quebrar, velho Que é muito inútil tu chegar até ali Ai, meu Deus Você não Não Ele me derruba Ele me derruba, velho Nossa senhora Vocês viram que o jacaré errou o pulo? Isso foi muito engraçado, no mínimo O que tá rolando ali, pelo amor de Deus Ó, ele quebrou as minhas caixas O maldito Caraca, ele tá muito pistola ali Uh, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair Não Sai pra trás, pra trás, pra trás Volta, volta, volta Volta, eu vou cair Holy Caraca, ficou muito bicho ali dentro Isso foi legal, hein Mano, eu tô ouvindo uns bichos muito pistola ainda Eu tô com uma agonia que vocês não estão entendendo Tá, peraí Vamos pegar esse fluido e colocar aqui Vamos pegar esse fluido e colocar aqui Não quero fazer mais bomba por enquanto, não Estamos bem tranquilos E um aviso que eu tenho que fazer mais em todos os vídeos Que eu acabo esquecendo muitas vezes Porque eu, por um bom tempo, achei que era totalmente necessário É, se inscreva no canal Ative o sininho, caso ainda não tenha feito isso, tá bom? Pra não perder os próximos vídeos aqui do canal A gente atingiu 2 milhões de inscritos E nunca mais eu falei disso E daí meio que, né A gente tá pegando pouquíssimos inscritos desde então Meu medo é que o YouTube entenda isso de forma negativa, entendeu? Porque no geral, inscrito nem é mais tão importante assim Já que hoje em dia tudo se baseia pelo recomendado Mas se você se inscrever no canal e ativar o sininho Pelo menos recebe a notificação de vídeos novos Se você se interessar Vai ser melhor pra você assistir e acompanhar o canal, beleza? Então é isso Não se esqueça de deixar o sininho ativado Então agora vamos lá Vamos prosseguir A vida já tá dada Opa, que bonito senhor, meu querido Vamos pisar nele O pisão é a mesma animação do Chris O que é que tem aqui? Ah, uma larvinha Uma centopeia, na verdade Legal Aqui, ó LCS Eu acho que isso aqui é alguma coisa a ver com ele Que ele já participou de um futebol americano da vida Porque tinha lá no diário dele, né Minha vontade é enfrentar todos os jacarés Pra poder descer lá e ir atrás de todos os itens, tá? Essa é a minha vontade Mas infelizmente A gente não se pode ter tudo, né? Não se pode ter tudo Caraca, ó A favela vindo ali Rapaz Que isso? Mano, esse maluco teleportou, velho Pô, mano, que merda, hein Toma, toma Só no soquinho simplão Eu te vi lá de trás Eu te vi lá de trás Você tá tirando o quê? Faz um golpezinho legal lá Ahn Às vezes eu tento fazer uns golpes e não sai nada Ok A queda ali eu mato assim Porque aquele bicho ali é complicado, velho A música nem parou Eu acho que nem a música sacou que o bicho morreu Bom, qual rolê agora, tá? Eita, tá vindo um grandão lá, ó Caraca Deixaram ele pro finalzinho Ahn Tu jura que tu morreu? Pra golpezinho normal Ahn Eu não sei por que eu tô tentando dar esses knockouts da vida aí Ahn Que merda, velho Ah, a lança deve tá ali ainda Vamos ver se tem mais bicho, será, hein Mais bicho Ó, a minha lança tá ali, ó Porque eu gastei ela e que bateu no chão, né Eu acho que eu tô vendo um boxeadorzinho ali Por isso que eu quero ir lá Ó lá, ó E tem mesmo um boxeador ali, rapaz E fige do campeão, na verdade Não é nem do boxeador, né Esse daí venceu a luta das refígias Eles nem tão ligado Esse daí era brabo mesmo Pô, vou dar uma boa pesquisada aqui Uma explorada aqui antes de qualquer coisa Olha, com a minha família aqui em casa Eu tô acostumando a acordar cedo É muito legal você olhar o relógio Já gravei um vídeo já Primeira parte desse aqui, né E acordei, já fiz algumas coisas E agora que são 10 horas 11, na verdade Já vai dar 11 Por que eu tô explorando essa área aqui? Porque Eu vou ficar muito agoniado Se eu não explorar essa área aqui, rapaz Ó, ali vai ter muito jacaré Tem muitas lanças Mas provavelmente vai ter vários jacarés Tem, tem ali Lagostinho Lagostinho Mano, eu cheguei no One Piece, velho Tem de tudo aqui Ó a outra lança aqui Ó, tem um galho de árvore Cara, eu cheguei no One Piece Rapaziada Esse é o final do One Piece Ali tem item Eu queria muito chegar ali Só que deu Ó, aqui também Eu acho que vou ter que cair pro lado de lá, sabe Não sei se tem como voltar mais É, a real é que eu acho que não tem como voltar mais Depois que eu cair aqui Eu caí aqui É isso Só deixei um inseto ali pra trás Ó lá, ó Porque eu podia ter caído do lado de lá Antes de explorar daquela área ali, ó Ó lá, tem caixote ali Que eu não peguei Puta merda, cara Por que eu fui vir pra cá, velho? Olha o tanto de caixote que tem lá Ah, que merda Hum Acho que não tem realmente o que eu posso fazer pra voltar Achei que era um papel isso aqui Ahá, malandrão Vai morrer? O que? O que? Um galho de ave Que pisão torto foi esse, né? Ah, infelizmente eu não consigo voltar Bom Nossa, que dor no coração, velho A gente não conseguiu voltar O que o jogo faz aí comigo? O que eu fiz pra ele Pra ele fazer isso aí comigo? Aqui provavelmente ia sair aquele grandão, né? Bom, a gente não vai deixar de zerar a pauzeira Só recurso mesmo Só item pra gente pegar Provavelmente uma efigie Também podia ter lá Mas fazer o que, né? Lembrando que isso aqui não é um detonado, tá? Eu nunca joguei isso aqui Só sabia um pouco da história Tinha uma noção já pelos amigos que me contavam E tudo mais Já tinha um trechinho também Mas no geral é isso Então... E faz muitos anos ainda por cima Então, realmente É a minha primeira vez jogando Cara, vou tentar voltar de algum jeito ali Eu acho que não tem mesmo, não Depois que eu desci daqui, ó Desceu dali e se ferrou Não tem mais volta Pensei algumas vezes aqui em voltar E... Dar restart, né? No checkpoint Voltar no checkpoint Mas assim... Muito antijogo, né? Passou, passou Perdeu, perdeu É isso aí Vida que segue Vamos lá A gente tá com menos recursos agora O jogo vai ficar um pouquinho mais difícil Na teoria, né? Na prática nem sempre é assim Mas... Pegar uma larvinha Uh, chegamos num cemitério, bicho E esse aqui tem muito cara de race entre vocês De verdade Vou caminhar a lança, né? Não, vamos no soco, velho Primeiro socorros Caraca, velho Esse aqui tá com muito cara de race entre vocês Efege do boxeador Mais uma larvinha gostosa e grande Gorda Deixa eu só... Vou fazer mais um desse E... Isso aqui não dá pra fazer Oh, droga Não dá pra fazer isso Caraca, a gente tem sete lança A gente vai enfrentar um gordão? Ai meu Deus Me trancaram Pô, vamos dar um dano nos caras aqui, né? Não, não vomita em mim Eu não quero ver a Zoe com cheirinho de vômito O que que ela vai pensar de mim? Ah, não, 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 não Sem isso, sem isso É ruim quando você começa a apanhar e andar pra trás, bicho Caraca, eu gastei essa lança? Eu nem sei se eu gastei Porque eu fui vomitado na hora Tomei de novo Tá ficando meio perigoso, rapaziada Vamos lá, vem, vai Vamos lá, vem Vamos lá, vem Preciso dar os grabs rápidos Eu vou tentar dar os grabs rápidos Da esquerda, direita, direita Que isso? Atravessou a casa, velho Morreu com uma só Morreu também com uma só Vamos pro gordão agora Ui Tá Hora da sobremesa, né? Ah, que delícia Bom, gastei quase todas as minhas lanças Pra gente ter uma... Uma luta digna Eu tava com receio de chegar perto do gordão O bom é porque esse gordão... É difícil enfrentar ele com arma, né? Porque quando você atira, ele começa a espirrar nojo em você E é mais complicado Agora, quando você vai no soco De certa forma, isso não acontece Porque você não tá furando o bicho Então não é tão difícil assim E finge do boxeador Eu devo ter esquecido alguns, tá? A gente tá até agora com 31% 30? Não, pô, 21% De dano no soco a mais Uh, olha só ela ali Que isso, isso aqui é tipo uma... Uma seita? Ah, é, tem um... Nossa, que bizarro Isso, isso aí, isso aí que eu quiser É ele, rapaz Caraca, o Joey ainda não sabe, né? Então pra ele é tipo... Meu Deus, que bizarro É ele, rapaziada Tá de volta O monstro É ele, rapaziada Como ele fica vivo depois disso Se você não sabe como ele ficou vivo depois disso Ter jogado num caixão no meio do lago E parou no fim Aqui É porque você ainda não comeu centopeia, rapaz Ai, ai, ai Quem come... Quem tem uma... Quem tem um repertório completo de animais exóticos Na sua alimentação Aguenta até covid na veia O negócio é brabo mesmo Olha só o símbolo aqui da Umbrella Umbrella Corporation Só que esse aqui é do bem, né? Esse aqui tá tranquilo Esse aqui é verdinho Cara, que da hora Agora sim a gente tá indo pro final, hein? Vocês tão prontos pra isso? Será que tem algum tipo de fala aqui? Não, é literalmente um caixão e é isso aí Então isso aqui rolou depois da situação do Ethan Dá pra ver que ele tá meio mancando, né? Rolou depois do que rolou com o Ethan Rolou depois do que aconteceu ali com o Chris no Nota Hero E agora só basta a gente chegar lá pra finalizar o brother O Jack ainda dando trabalho mesmo no final do final, velho Por isso que eu falei pra vocês, velho Esse jogo, eu gostei demais dele, de verdade Até as DLCs tem o... Meu Deus do céu Tá, peraí, peraí, peraí Vamos fazer a estratégia boa aqui É a estratégia do V sair correndo Tá, aqui é essa porta que a gente não consegue abrir ainda Porque ela é de ferro Ela é braba Nossa, mano, essa parte é muito boa, velho Puta merda Eu tô arrepiado, bicho Chegamos AMG 78 É muito viajado, eu sei Mas é muito legal Soco esquerdo poderoso É isso aí Meu amigo Molecão Muito B10 Não vou nem falar nada, mano Agora a gente até volta Cadê os bonitão lá dos bração? Nossa, velho Animal demais Tudo bem Não é terror Não passa a ideia de terrorzão Uou Que medo Mas é legal, mano Foi feito de uma forma muito O Joey nem quer saber mais Já quer acabar com o Jack de uma vez por todas Ah, meu irmão Acabei de descobrir que ele tá Virou um mutamiceto Tipo Alfabeto inteiro Mas o que importa é que eu tenho uma mão Que vai acabar com ele Que eu acabei de pegar numa maleta aleatória Oh, que bonitinho Zoe Baker Quarta série que ela fez aqui Da família bonitinho Eu quero muito jogar a família O Banned Footage, tá? É muito bom porque mostra A história dos Baker E mostra como que aconteceu isso aqui Desde o início Então vai ser ótimo a gente fazer Depois do End of Zoe Sabe aquela coisa de tipo A parte 3 dos jogos Contar a história Antes do 1 Sabe? É tipo o God for Ascension Sei lá Seu God for Ascension Não é lá tão bom, né? Opa Vamos pegar sem topazinha aqui Que o Ethan ficou com medo Pra encher alimento Deixa eu abaixar um pouquinho O som do jogo aqui Que a música tá alta Pra cacete No ouvido Não precisou nem carregar tudo A cambalhota, a cambalhota Que legal, né, cara? A casa da família Baker Então virou uma base, mano Nem precisa carregar tudo Aqui dentro teria uma gasoa Tenho certeza Trancar daquela porta ali Nossa Ah, maldito Olha só, velho Eu quase morri Pra esse trouxa Mas isso aqui foi legal Que bom que eu vi essa cena Eu não tinha visto Essa cena até agora Eu tô indo andando Porque eu não sei Quando é que vai ter inimigo Matou o Godão com uma só? Caraca, velho Esse trecho do jogo aqui É só pra mostrar pra gente Um pouquinho Do quão poderosa É essa mão aqui Porque a gente acabou De enfrentar o Godão Acabou de enfrentar tudo E tá mostrando pra gente O quão mais forte Ficou o nosso soco E ainda mais Com essas refígias aqui Que eu tô pegando Tá maluco Deixa eu ver se não tem mais Aqui pra trás E lá vamos nós Ih, só a rapaziada morta Felizmente nenhum deles É o Chris, né Protagonismo Não deixaria Ó, a casa dos Baker Virou uma base Bizarro Bom, vamos dar uma boa lida Meu Deus do céu Foi pra 15% Mais 12, 27% Que delícia Lança de arremesso A gente nem vai usar mais Mas eu vou pegar tudo Caraca, a gente tem Doze bichos Aqui dentro A gente perdeu Os itens Eu nem vi, mano O cara luta com a mão, né Um lagostim No corpo do maluco ali Duas coisas pra ler Esse aqui morreu Numa situação meio desagradável Peraí, esse aqui é o nome do produto Esse aqui é Tá, beleza São um deles falando do Jack E o outro falando da arma Vamos ler da arma primeiro Nome do produto É o MG78 Desenvolvido para auxiliar No transporte de equipamentos Pesados e suprimentos Quando equipados Impulsos nervosos do usuário São detectados Sincronizados com um atuador Permitindo que a potência máxima Exceda 50 cavalos Amortecedores de primeira Reduzem a zero O recurso sentido pelo usuário Caraca, então só o amortecedor Faz com que o soco vá E você não sinta Nada em você Tá tudo tranquilo Especificações técnicas Potência máxima 78 AP 6000 RPM Torque máximo 155 nanômetros É nanômetros, né É... Não, esse aqui tá em inglês É outra coisa É... NM, eu não sei 4500 RPM Peso da unidade 5.5 quilos Tem próximo? Não Vamos ler aqui Finalmente terminamos a análise Das amostras de tecido Que acreditamos serem De Jack Baker É isso mesmo, né Eu li certo, tá As células exibem Uma resistência extraordinária A danos físicos e químicos O mutamiceto série E Secreta uma enzima Do tipo telomerase Através da parede celular Causando ativação anormal Da rota ERK Para alcançar divisão celular forçada Regenerando rapidamente O tecido danificado Porém As repetidas divisões celulares Causam o colapso Da estrutura intracelular Levando ao efeito De lodo Que observamos Nas amostras de tecido Coletada Nossa hipótese atual Atribui isso A células Alcançando O limite de High flick Observação As amostras Dos outros membros Da família A esposa Margaret O filho Lucas E a filha Zoe Não exibem As mesmas propriedades Serialmente regenerativas Os sintomas Podem variar De paciente Para paciente São necessários Mais estudos Então o Jack Foi o cara Que mais casou Com a Com o Mutamicente O que fala? Com o vírus Com o Projeto químico Com o bagulho Que tá nele Que fez com que ele Ficasse a arma Perfeita Não é perfeito Porque não tem controle Do bicho Mas mano Ele virou o Nemez Melhor que o Nemez Tá louco Muito legal Se esse jogo Aqui tivesse saído Lá na época Dos consoles Dos consoles Tipo Playstation 1 Todo no estilo Dos jogos antigões Ele seria Aclamado Hoje em dia O Jack seria Tipo o Nemez Que é conhecido Pelo Nemez Calma aí gente Vamos entender Primeiro os golpes Que isso Nossa vou sair Dando um soquinho Au Cara vou ficar Dando um soquinho Simples Pra ver se dá mais dano Au Ficou um pouquinho Mais complicado Que o Taco Jack Ai 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 Nossa Aí ferrou demais Velho Tá difícil Lutar contra ele Tá Ah mesmo Abaixando o apanho Ai Eu digo que tá difícil Porque ele É melhor sim Melhor sim Charging Charge You remember me right You remember the time I broke your nose When you were kids You remember when I Rolled like Into the funk Eu digo que tá difícil Porque não é fácil Achar tempo Pra bater nele Carregado Então é melhor Ir só no soquinho Ai maldito Ah Como essas lagostas Esses bichos É muito demorado Segredo Só cara a cara Não deu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah com certeza Imagina só vencer tu Briga de irmão Esses dois deviam sair Na porrada demais Né Ai ai Complicou minha vida Gostoso Acho que dá pra baixar Nesse golpe Mais uma lagostinha aqui É bom que eu peguei muitos Né Vé Aqui ó Ah Ele bate no chão também Entendi Quando eu venho de um lado Vai no chão Ô cara Deixa eu Comer o bagulho aqui Usei vida sem querer Vamos voltar a dar soco Porque a O cara carregando Não tá dando muito certo não Ah sim Pegou o ouro Pelo menos Oh Oh Será que agora foi? Da última vez ele fez a mesma coisa E não tinha morrido ainda Que bizarro velho Nossa ele partiu no meio E tinha altas idas aqui Que eu não peguei Cara Que finalização legal Zoe Hang in there You gotta be alright now Zoe Zoe Wake up Zoe Joe What happened? Are you okay? I'm fine Don't you worry about me It's all over now It's all over now Go, 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 go Don't move Get your hands up Get down Weapons down Weapons down It's alright You must be Zoe Baker Who the hell's asking? Chris Redfield I've been looking all over for you Been looking all over for you We're here to help We're here to help You're gonna be just fine I was trapped with those monsters for three years All of them trying to kill me I can't believe it's finally over You gotta know You gotta know Deep down somewhere It was still your family And they loved you Especially your daddy Even in his final days We found her She's a tough kid Of course Hang on Someone wants to speak to you Zoe Zoe, are you there? It's you I don't believe it You actually made it We both did You didn't forget about me I told you I'd send help And I always keep my promises Thank you, Ethan Que bonitinho, cara Esse filho é muito bonitinho Muito bom, muito bom, cara Esse tipo de coisa assim Normalmente nunca me comoveu Desde os Resident Evil Mais antigos assim Mas esse daqui eu gostei muito De verdade Eu gosto muito do Resident Evil 7, cara Não é à toa que eu considero ele O melhor que eu joguei assim Que eu fiquei mais, tipo, empolgado Igual eu fiquei agora de novo Entendeu? Muito massa A gente deu 629 socos 24 itens de cruzados Refígio de boxeador, 12 Campeão, 3 Eminações furtivas, 6 Legal Dificuldade do jogo no momento Ah, tá, beleza Aqui, ó Desbloqueado desafios extremos Recompensa de conclusão Lâmina espiritual Desafio ativado quando você Atravessa o ponto de início E uma dificuldade já tenha vencido Em desfecho de Zoe Mas sobre o desafio das estatísticas No menu de pausa Beleza Dificuldade de Zoe deve morrer Legal Observação Será adicionada a seleção da dificuldade Em desfecho de Zoe Beleza E agora a gente tem também a arma AMG78 E a M21 Escopeta What? Mas então é isso aí Espero muito que tenham gostado Dessa série, né Resident Evil 7 aqui Ainda não é o final Porque ainda falta a história Da família Baker Mas no geral Pelo menos da história Da parte do item Até o final A gente fez tudo Fechou então? Espero muito que tenham gostado E no próximo vídeo A gente tá de volta, tá Com o Bennett Fulltage Que é a família Baker E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau, tchau Jogo bonitinho Tchau 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 Tchau